Olá, meu nome é Márcio e seja bem-vindo ao canal Explica Melhor. Nesse vídeo vamos resolver a questão 11 da UBR de 2019, no nível 5, na segunda fase. Eu vou dar uma lida aqui, mas se você quiser, você pode parar o vídeo para ler com cuidado. Eu vou ler rapidamente. Um jovem de 25 anos criou luvas inteligentes que traduzem os movimentos da língua de sinais em áudio, palavras. A novidade serve para compreender e melhorar a comunicação com pessoas com deficiência auditiva. O engenheiro Roy Alela, do Quênia, criou as luvas por causa da sobrinha dele, que nasceu com surdez congênita. Como ninguém da família sabia a língua de sinais, ele decidiu fazer algo que funcionasse. Minha sobrinha usa as luvas, as conecta ao celular dela e ao meu, depois começa a fazer sinais. E eu entendo o que ela está dizendo. Como quase todos os usuários de língua de sinais, ela é muito boa em leitura de lábios, então ela não precisa que eu faça sinais de volta, disse ele ao jornal britânico The Guardian. As luvas, chamadas de Sign.io, têm sensores flexíveis costurados em cada dedo. Os sensores quantificam a curva dos dedos e processam os sinais. As luvas são conectadas via Bluetooth ao aplicativo celular que o Roy também desenvolveu. É este aplicativo que vocaliza as letras. Os usuários podem configurar a linguagem, o gênero e o tom da vocalização por meio do aplicativo, com resultado que chega a 93% de precisão, segundo o Roy. Para capturar as informações dos sensores flexíveis de forma que sejam recebidas adequadamente por um microcontrolador, podemos utilizar circuitos de visores de tensão conforme o esquemático da figura a seguir. Sabendo que a essência elétrica dos sensores flexíveis pode variar 200 Ohms a 2.000 Ohms e que eles são alimentados por uma fonte de 12 volts, qual deve ser o valor do resistor R1 para que a tensão sobre R2 não ultrapasse 5 volts e possa ser lida através da saída Vout nas portas do microcontrolador? Qual será a potência máxima dissipada pelo resistor R1? Bom, vamos lá. É um exemplo clássico de divisor de tensão. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre divisor de tensão, dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima. Bom, aqui temos o resistor R1 e o R2, sendo que o R2 é um resistor variável. No R2 queremos, de acordo com o enunciado, que a máxima tensão seja de 5 volts. Portanto, no R1 a tensão vai ser de 7 volts. Vamos começar com o R2. Aplicando a lei de Ohm em R2, temos tensão em 2 é igual a R2 vezes I. A tensão em 2 eu quero que seja 5. E aqui vem a questão. Quanto maior a resistência, maior vai ser a tensão em cima dele. Mas eu quero que a tensão máxima seja de 5 volts. Então, eu vou usar o quê? A resistência máxima. Então, vai ficar 5 é igual a 2.000 vezes I. Portanto, o I vai ser igual a 5 sobre 2.000, ou seja, uma corrente de 0,0025 amperes. Com essa corrente, agora eu posso trabalhar com R1, já que os dois estão em série e a corrente vai ser a mesma. Aplicando a lei de Ohm em R1, temos U1 igual a R1 vezes I. A tensão no resistor R1 vai ser de 7 volts. A corrente é 0,0025 ohms. Então, a resistência R1 vai ser 7 dividido por 0,0025, ou seja, uma resistência de 2.800 ohms, que podemos escrever também como 2,8 quilo ohms. Essa é uma parte da resposta. Agora, vamos calcular a potência máxima dissipada pelo resistor R1. A potência é dada por P igual a R vezes I², ou seja, resistência vezes corrente elevada ao quadrado. Para a potência ser máxima, a corrente tem que ser máxima. Para a corrente ser máxima, o resistor R2, que pode mudar de valor, vai ter que ser mínimo. Então, vamos usar resistência 2 igual a 200 ohms, que é o valor mínimo que foi dado e enunciado. Aplicando a lei de Ohm no circuito, temos que a tensão do circuito é igual à resistência do circuito, que é a soma de R1 mais R2, vezes a corrente no circuito. A tensão do circuito é 12 volts. As resistências são 2.800 e 200. Portanto, vamos ter uma corrente que vai ser 12 dividido por 3.000, ou seja, 0,004 amperes. Agora, podemos usar essa corrente no resistor R1 para descobrir qual vai ser a potência que ele vai dissipar. A potência máxima, então, vai ser 2.800, que é o resistor R1, que é fixo, vezes 0,004 ao quadrado. Isso vai dar uma potência máxima de 0,0448 amperes. A resposta que mais se aproxima desse valor é a letra E. E aí, conseguiu entender? Espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário. E se você curtiu o vídeo, dá um like também. Ajuda bastante o canal. Está explicado? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus